A Natália trouxe a informação de uma carretinha que tinha sido furtada com uma canoa. Você lembra desse caso? A canoa foi furtada, a carretinha, aquela coisa toda. Aí surgiu a informação de que a carretinha foi localizada, só que antes do dono ir lá buscar, ela foi furtada de novo. Explica essa história, Natália. Bom dia pra você. Oi, Aloares, bom dia pra você. Quando o pessoal da produção falou, volta lá no Tiago, que inclusive tá aqui do meu lado, que acharam a carretinha, fiquei feliz da vida, falei, olha que bacana, né? O nosso trabalho dando resultado, mas o resultado não foi bem esse. Deu o resultado que o pessoal te ligou, informando que tinha sido encontrado, mas ao mesmo tempo que disseram pra você que a carretinha tava lá, já disseram que tinha sido roubada de novo, é isso mesmo? Isso mesmo. O que acontece, sim, a carretinha, ela permaneceu domingo, o dia todinho, numa praça da cidade de Veracruz, porém, quando foi de noite, o pessoal passou lá e levou ela embora. Acredito que deixaram lá pra esfriar, mas essa carretinha, essa canoa, ela tá aqui, ela tá nessa região. Provavelmente foram as mesmas pessoas que roubaram ela aqui, deixou lá, ninguém buscou, ninguém deu nada, eles passaram de noite e levaram. Sim, sim, acredito que sim. Como a reportagem foi ontem, segunda, e ela ficou lá no domingo, não deu tempo ainda da população ajudar, mas agora, com essas informações, com essa imagem dela de hoje, que tem ela agora de dia, eu acredito sim, que eu vou recuperar. Vamos só relembrar o que aconteceu, na madrugada de sexta pra sábado, o Tiago costuma deixar o carro dele, a carretinha com a canoa, aqui dentro dessa fábrica de gesso e tudo mais, né, trabalham com telhado de gesso e tudo, e sempre foi assim, essa fábrica dele fica aqui às margens do anel viário. E o pessoal, os criminosos, dois, até então, pelo que a gente consegue perceber pelas imagens, eles entraram aqui, envenenaram o cachorro, que por sorte não morreu, desligaram a energia elétrica, porque aqui tem muitas câmeras, ó, ali tem uma, por exemplo, desligaram a energia elétrica pra que as câmeras também fossem desligadas, levaram o carro dele, que eles, confiando, deixavam até a chave na ignição, agora não faz mais isso, e levaram essa carretinha com a canoa. O carro foi encontrado, horas depois, é aquele ali, aquele corcinho vermelhinho, um carrinho antigo, mas que você usa pra trabalhar, né? É, é meu quebra-galha, meu xodó. E aí você foi atrás, teve que ir atrás de chaveiro, mas tá aqui. Deu transtorno, paguei chaveiro, aí, mas ó, a polícia recuperou e devolveu, agora a gente quer a canoa. A gente tá vendo aí pelas imagens também, vou pedir pra colocar a foto dessa canoa, que tava simplesmente numa praça, na cidade de Veracruz, ali como se fosse de alguém que mora ali, ao redor dessa praça, um vizinho mais atento, que não costuma ver essa canoa e essa carretinha ali, desconfiou, tirou essa foto e falou, vou guardar essa foto aqui, e chegou a acionar a polícia. Como a polícia não foi, os criminosos passaram de noite e levaram a canoa. Sim, levaram, levaram. E eu acredito que, assim, depois das imagens, vamos recuperar, assim, essa canoa, porque é uma canoa de seis metros de comprimento, ela dá até trabalho pra quem tem experiência pra guardar e pra estacionar. Tudo direitinho, documentação, tudo no seu nome? Sim, toda delegalizada, tudo no meu nome, a carretinha, a canoa. Tem uns detalhes ali em vermelho, dá pra ver pela foto, né? Sim, sim, a carretinha foi reformada, a canoa foi reformada, eu conheço o que é meu. Se eu ver, novamente, eu vou lá, eu reconheço na hora. Se não saiu daqui pelo anel viário, porque a gente acredita que pode estar aqui nas imediações, Zoloares, você não saiu de Goiânia, de Aparecida, tá estacionada em algum lugar. Você que tá aí na sua casa, no seu trabalho, apareceu uma carretinha com canoa aí na sua porta, você sabe que não é de nenhum vizinho, tira uma foto e aí você pode mandar aqui pro Thiago ou entrar em contato com a polícia civil, que o Thiago tá em contato com a polícia, a polícia vai com ele pra poder resgatar isso aí, que é o objeto dele, cerca de 15 mil reais, você tava me dizendo, né? Isso, isso, é meu lazer, gente, eu preciso do meu lazer de volta. E nem só por isso, é porque é seu, né, meu irmão? Trabalha demais? Sim, trabalha demais, de segunda a sábado. Aqui onde ele trabalha, Oloares, você sabe como é que é a empresa de gesso? É só o pó, meu irmão. Tem mais de 10 anos que ele trabalha com isso, é um trabalho puxado, a gente sabe que esse pessoal trabalha demais, tem os funcionários dele, ou seja, tá fazendo tudo certinho, que é o que é dele de volta, né? Sim, essa praça onde a carretinha foi deixada, fica muito longe da casa onde ela foi furtada? Foi furtada aqui no Garavelo, cidade de Veracruz, fica o quê? Uns 5 quilômetros daqui, mais ou menos? Isso, isso. Aqui é a região, né? Fica 5 quilômetros daqui. Eles abandonaram o carro no Jardim Alvesse. Que é mais ou menos uns 2 quilômetros daqui, fica mais ou menos essa distância? Isso, setor vizinho. E a canoa eles abandonaram numa praça mais à frente, deixaram lá, acredito que pra esfriar. Tá longe não, viu, Oloares? Pessoal aqui da região de Aparecida de Goiânia, as mediações aqui de Goiânia também, pode ficar atento, se tiver canoa aí na porta, é do Tiago. Coloca a foto aí de novo, pessoal perceber, ó, tem uns detalhes vermelhos, a carretinha tá emplacada, tudo certinho, tá tudo legal. A única coisa que não tá legal é porque ela foi roubada. É, inclusive, o ladrão deve ser da região também, né? Deve ser da região aí, levou, colocou numa praça pra ver se não ia dar muito barulho, aquela coisa toda, foi lá, furtou de novo. Então, se de repente você viu essa canoa por aí, ó, alguém que não tem o hábito, né, não é dono de canoa, não é dono de embarcação, aparece que o negócio tem essa na porta, alguma coisa estranha, né, Natália? Ou tá fazendo, ou foi convidado pra alguma pescaria, ou então é o ladrão mesmo que tá tentando esconder o negócio ali. Então, ligue para o 97, que eu disse que denúncia da Polícia Civil, 190 é o telefone da Polícia Militar. Gente, ele comemorou, tá encontrado a canoa, só quando ele foi buscar, o ladrão tinha levado de novo. Ou seja, olha isso aí, né? Parece notícia repetida, mas não é não. É o desdobramento de uma história que ele continua buscando a carretinha e também aí essa canoa. Então, se você viu, pode avisar a polícia, ou me avisa aqui no Balanço Geral, nós vamos colocar a polícia na cola dessa gente aí. Então, vamos lá.